Quer aprender a fazer ovo de Páscoa assim para sua família? Você consegue com 100 reais fazer 14 ovos iguaizinhos a esse. É só continuar assistindo o vídeo. Bom, então agora eu vou mostrar como que eu faço o recheio. Eu vou colocar no cotinho a quantidade total do coco e eu vou umedecendo aos poucos com leite condensado. Esse é o recheio de Prestigio, mas vocês podem fazer de brigadeiro, vocês podem fazer de trufa de maracujá. Eu já fiz de todos esses, tá? Então fica gostoso, não fica muito caro e se enquadra aí nesse preço que eu falei para vocês, até 100 reais. Então vou colocar o pacotinho inteiro. E agora eu vou umidificando o coco aos poucos. Não coloca muito, vai colocando aos pouquinhos e vai umidificando. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Esse daqui, como a gente vai usar ele para poder dar o choque térmico, então eu gosto de deixar ele bem raspadinho, porque se fica uns pedaços muito graúdos, é muito difícil para depois fazer com que o chocolate fique homogêneo. Eu não mostrei para vocês, mas eu gosto sempre de utilizar essa marca aqui de chocolate, a marca da Garoto. Essa barra aqui tem 2,1 kg. Eu percebo que eu consigo, com cada fileirinha, fazer 2 ovos de Páscoa. Com essa barra aqui, eu consigo fazer 14, mas depois eu vou postar no Instagram do canal a foto de quantos ovos eu consegui fazer. E outra coisa, eu estou cortando no prato, porque a minha tábua é de plástico, e como eu corto cebola nela, legumes, eu fico com medo de passar algum tipo de gosto, então eu vou cortar no prato. Mas, se você tiver alguma tábua que dê para você fazer isso, as de vidro eu acho que é melhor, né? Porque elas não pegam tanto o cheiro, não pegam gosto nada. Corta na tábua, fica bem mais fácil. Então, bora lá cortar e eu vou acelerar essa parte. Então, assim, eu terminei de picar aqui. Esse daqui que a gente vai derreter, eu ia deixar ele mais graúdo, mas eu fiquei com medo. Então, eu deixei ele picadinho, mais picadinho. Não tanto quanto esse, que esse aqui é o que a gente vai usar para dar o choque térmico, tá? Mas eu resolvi deixar ele mais picadinho, porque eu fiquei com medo de dar alguma coisa. Porque o chocolate é muito delicado. Então, agora, vamos lá derreter, eu vou ensinar para vocês como que eu faço. A primeira coisa que a gente tem que saber, é que para derreter o chocolate no micro-ondas, a gente tem que deixar ele na potência média. Então, a gente vem aqui no botão de potência, e vai, ó, apareceu 100, tá vendo? A gente vai até o 50. No meu, vai ficar aparecendo 60, porque o meu visor tá quebrado. Mas é 50, tá? A gente tem que ir derretendo aos poucos. Então, inicialmente, eu vou colocar 20 segundos, aí depois eu vou reduzir para 15, e por fim eu vou colocar 10. Porque a gente não pode derreter ele com a potência muito alta, e nem por muito tempo, você não pode queimar o chocolate. Eu passei ele para esse pote aqui, que é um potinho que pode ir em micro-ondas, então se atente a isso. Se não for de vidro, de plástico, mas que possa ir para o micro-ondas. E ele tem que estar completamente seco. Se ele tiver com qualquer umidade, a água, ela vai fazer com que isso se aqueça demais. E o chocolate vai ficar pastoso. A gente não pode deixar esse potinho úmido com nenhum tipo de água. Então, se certifique que ele tá bem limpinho, seco. E aí sim você pode começar a derreter. Eu vou colocar aqui 20 segundos, e depois que ele terminar, eu vou retirar, vou mexer, eu vou ter que acertar a potência de novo. Eu tenho que fazer isso toda hora que eu for ligar o micro-ondas de novo. Porque quando termina de aquecer, ele volta para a potência máxima, eu tô se atente a isso também. Então vamos lá, 20 segundos. Mexe. Potência. 20 segundos. E eu vou fazendo assim. Eu coloco 20 segundos só nos primeiros, depois eu vou reduzindo, tá gente? Então agora eu vou colocar pela última vez 20, depois eu vou colocar 15. Ó gente, ele tá bem derretido, eu vou colocar mais 10 segundos, só para garantir. Ele não vai ficar muito grosso depois. Tá ótimo. Vamos fazer o choque térmico bem rapidinho. E vamos já preparar o chocolate, que agora tem que ser rápido. Bora lá. Agora, a gente vai jogando esse chocolate aos poucos. E vai mexendo. O pessoal aconselha a gente fazer isso até o chocolate ficar bem geladinho. O teste que eles dizem que a gente tem que fazer é colocar uma colher nos lábios. E sentir a temperatura. Depois, coloco chocolate, um pouquinho de chocolate nos lábios. Se tiver com a mesma temperatura da colher, tá o ponto ideal. Porém, às vezes eu confesso que não ficou mais a temperatura e deu certo. Mas, como esse é o procedimento que eles ensinam, então eu aconselho vocês seguirem isso. Então vocês vão jogando aos poucos, porque às vezes pode ser que nem precisa usar todo o chocolate, tá? Só um pouquinho já é suficiente. Se você coloca chocolate demais e ele já atingiu a temperatura, o chocolate não derrete. Aí ele fica empedrado. Então você vai quebrando o chocolate assim. Até ele ficar bem homogêneo. Vai testando, vê se já esfriou. Esse procedimento é muito importante, gente. Porque se não faz isso, o chocolate começa a derreter na mão. O pessoal vai comer o chocolate, tira da geladeira, o chocolate começa a derreter. Então é muito importante fazer a temperagem. Vou colocar mais um pouquinho. Bem aos poucos. Vai testando. Vou pôr um pouquinho agora nos meus lábios e vou ver a temperatura dele. Bom, ele já tá bem geladinho. Vou colocar só mais um pouquinho só pra garantir. E não vou colocar o restante não, senão ele vai ficar empedrado. Gente, eu vou parar aqui. Ainda tem uns pedacinhos de chocolate, porque ele já esfriou, então ele não derrete mais direito. E eu vou começar a modelar o nosso chocolate. Então eu vou começar a fazer já, porque senão o chocolate ele endurece muito rápido. Vou deixar nesse ponto, tá? Ó, eu vou usar essas duas forminhas aqui. Uma eu vou fazer trufado e outra eu vou fazer normal. Eu uso sempre essa colher mesmo. Quem tiver, assim, um pincel, eu acredito que fica mais fácil. Mas eu vou usar o que eu tenho em casa e eu sempre fiz dessa forma. Eu nunca comprei muita coisa, muito acessório pra fazer ovo, porque como eu disse, eu não sou profissional. Então eu faço com o que eu tenho em casa, sempre foi assim. Agora a gente vai colocar uma camada fina. Depois, se for necessário, a gente coloca mais outra camada. Ou só preenche algum espaço que ficou sem chocolate. Dá uma batidinha. Bora pro próximo. 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 Dá uma batidinha. Olha, ficou uns pedacinhos de chocolate Mas sempre fica mesmo Porque Sempre fica mesmo e dá certo mesmo assim Isso não vai atrapalhar em nada, tá? Dá uma batidinha Vamos deixar agora na geladeira por um minutinho Que já ele endurece bem rapidinho Gente, o meu chocolate eu deixei um minutinho Exatamente um minutinho E ele já tá no ponto Então agora a gente vai rechear Pra rechear é bem simples Eu vou fazer esse daqui trufado Só vai apertando assim Aí você coloca a quantidade de recheio que você quiser Essa forma aqui, ela é de 250 gramas Mas eu tenho certeza que ele não fica com esse peso todo Porque eu não coloco uma quantidade de chocolate tão grande assim Acho que é por isso que eu consigo fazer bastante ovo de páscoa Só que assim, gente Se alguém falar que esse chocolate é mal servido Tá falando demais Porque não, ele rende E ele fica bem grosso Nossa, ele fica uma delícia Eu não acho que tenha necessidade de ser mais grosso que isso não Ele fica bem grosso Esse que eu faço trufado, né? O ao leite, você precisa deixar Numa espessura Que você considere ideal pra você, né? Esse outro que eu vou fazer sem recheio Eu só vou completar os espaços que ficaram vazios Não vou colocar muito mais do que eu já coloquei, não E depois eu mostro pra vocês E depois eu mostro pra vocês como que ele ficou também E agora a gente vai preenchendo Pra poder fechar essa parte trufada Tá vendo? Ele vai ficar Ele vai ficar bem grosso Esse daqui É um pouquinho mais do que a gente vai ver Vamos lá 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 O chocolate já vai endurecendo, já vai ficando mais difícil de trabalhar, tá vendo? Então tem que ser muito rápido mesmo, senão... Esse daqui eu vou colocar só contra a luz, ver se tem alguma coisa nele, pra completar. Um espacinho aqui pra completar. O chocolate já vai ficando mais difícil. O mais chocolate precisar derrete de novo, não tem problema. Vou colocar mais um minuto na geladeira. E depois eu mostro pra vocês como ele ficou e a gente vai embalar. Aí pra desenformar, depois que ele fica bem geladinho, ele sai bem facinho. Então você só vira. Ó, ele já cai bem facinho. Deixa eu ver só um pouquinho. Se precisar faz alguma força assim nas laterais, isso daqui fica um pouco mais difícil, ó. Mas aí você vai pressionando só na lateral. Prontinho. Pra enrolar, eu pego o papel alumínio mesmo. Aí eu vou fazendo assim. Esse saquinho aqui, ele vem em 50 unidades. Ele não tem o formato do ovo, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu compro desse porque ele é o mais barato. E eu compro desse mesmo, todos os anos, porque o saquinho que tem o formato do ovo, ele é mais caro. Não sei se eu consigo achar nesse preço. Esse aqui eu paguei 13 reais com 50, então ele rende muito. Ele é assim. Aí se você quiser, você pode colocar um brinquedinho dentro. Entre esse daqui, eu comprei um pacotinho com 5, 2 reais. Tem vários. Tem carrinho, tem bonequinha. Só que você acha em lojinha de doce. Depois eu vou deixar na descrição o lugar que eu comprei. Eu coloco ele assim, ó. Em uma ponta. Aí eu venho... Coloco ele assim. Aí aqui você vai arrumando, vai deixar do jeito que você acha que fique mais bonitinho. E aqui embaixo, você pode colocar um durequinhos. Pra prender, pra não ficar essa pontinha. Eu vou pegar o lacinho pra mostrar pra vocês. O pacotinho com 10 lacinhos foi coisa de 2 reais, gente. Essa parte de decoração, se você pesquisar bem, você consegue encontrar bem baratinho. Ele é bem simples de montar, ó. Aí você vem, faz um laço. Atrás, que não fique tão difícil de desamarrar depois. Pra prender aqui atrás, ou na frente mesmo. Você vê onde você acha que fica mais bonito? Acho que vai ficar na frente. Vou pôr na frente. Coloca assim. Esse adesivinho também eu paguei bem baratinho. Tudo 2 reais. No máximo 4 reais, gente. É bem barato. Por isso que eu falo, compensa fazer em casa. Embaixo eu vou prender com um durex, pra não ficar essa pontinha aqui. Você viu o que dá pra fazer com esses saquinhos? Ele é tipo um saquinho de presente. Mas, ó. Tem coelhinho. Tem coelhinho. Então, dá pra gente usar ele tranquilamente. O de coração fica assim. Eu confesso, gente, que eu não gosto muito de fazer ele ao leite. Eu prefiro fazer o trufado. Eu acho que rende mais. Você vai gastar um pouquinho a mais com... Vai gastar um pouquinho a mais com leite condensado. Mas eu acho que no final, compensa. Então, o de coração fica assim. A embalagem. Pra colocar no ovo de coração. Ela é um pouco mais cara. Eu paguei 5 reais e 25. Mas eu faço só assim. Pra minha mãe, pra minha sogra. Eu não faço esse modelo pra todo mundo. E o outro. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim.